Olá pessoal, bem-vindos ao LaFize, o canal da fisiologia do exercício. Meu nome é Igor, eu sou mestrando em ciências do esporte na UFMG, orientado pelo professor David Gonçalves e pela professora Michele Moraes, integrante do LaFize. E hoje eu vou apresentar para vocês o artigo Os principais mecanismos fisiológicos da adaptação ao frio em humanos. Em ambientes polares, o frio é o maior estressor, e dessa forma ele provoca adaptações no organismo. Essas adaptações são entendidas como mudanças para reduzir a tensão fisiológica criada pelos estressores, e elas acontecem no sentido de aumentar a produção de calor e diminuir a perda de calor para o ambiente. Existem três principais tipos de adaptação ao frio, a hipotérmica, a isolante e a metabólica, além de combinações entre elas. Os fatores que determinam a ocorrência dessas adaptações são a extensão do frio, ou seja, a magnitude que pode ser inferida pela temperatura, e também a duração da exposição ao frio, e também a quantidade de substratos energéticos ingeridos na forma de comida. Começando pela adaptação hipotérmica, ela é caracterizada por uma diminuição na temperatura interna, mas que ainda se mantém acima dos valores críticos e sem que ocorra mudanças na temperatura cutânea. Ela ocorre em ambientes com frio mais intenso, mas ainda não tão intenso como o frio polar, e quando há uma baixa disponibilidade de comida, que leva a um baixo consumo de substratos energéticos. Ela é comum nos povos do Quechua, que vivem nos Andes em altitudes elevadas, e nos povos do Kalahari, que vivem em um deserto com grandes amplitudes térmicas, sendo que a temperatura à noite pode chegar próximo de zero graus. O acesso limitado à comida leva a um quadro similar ao da inanição, que diminui a ativação do sistema nervoso simpático, que por sua vez diminui as respostas metabólicas ao frio, principalmente as respostas reguladas pela noradrenalina, que é um hormônio importante para termo-regulação e que será abordado em breve. Um experimento feito com ratos deixou os animais de jejum por dois dias, com o intuito de diminuir a ativação simpática, e então expôs os animais ao frio. E de fato, foi observada uma diminuição na noradrenalina, tanto metabolizada pelos músculos, quanto excretada na urina. A adaptação isolante é caracterizada por uma diminuição na temperatura cutânea, sem que haja mudanças na temperatura interna ou na produção de calor. Ela ocorre em ambientes com frio ameno e com acesso a comida limitado. Ela é típica dos povos aborígenes do norte da Austrália, um ambiente no qual a temperatura anual média é de 25 graus, mas que tem ventos fortes e esses povos geralmente estão mais expostos ao frio por usarem menos roupas. Essa adaptação ocorre por um aumento da vasoconstrição da pele, que é efetiva até uma temperatura cutânea de 26 a 27 graus, na qual é atingida a constrição máxima. Caso a temperatura continue diminuindo, essa vasoconstrição não é capaz de prevenir perdas posteriores de calor. Existe também uma combinação entre as adaptações isolante e hipotérmica, que é caracterizada por mecanismos vasculares que ora diminuem a perda de calor e ora aumentam a dissipação de calor. Ela ocorre em ambientes com grande amplitude térmica diária, na qual o frio intenso de noite demanda uma diminuição na perda de calor e o calor intenso de dia demanda um aumento na dissipação de calor. E ela é comum em povos aborígenes do centro da Austrália. A adaptação metabólica é caracterizada por um aumento na produção de calor, sem mudanças na temperatura interna e na temperatura cutânea durante o resfriamento. Ela ocorre em ambientes com frio intenso, típico das regiões polares e com comida amplamente disponível. Ela é comum em esquimós e em povos indígenas do Ártico e uma pesquisa mostrou que o metabolismo desses povos é até 21% maior do que o metabolismo de pessoas não indígenas vivendo e trabalhando nas mesmas condições ambientais. Existe também uma combinação entre as adaptações metabólica e isolante, que ocorrem em pessoas que estão nos estais iniciais de adaptação metabólica. Pessoas que vivem há pouco tempo em ambientes frios apresentam uma maior vasoconcelição cutânea, quando comparadas com pessoas já aclimatadas ao frio, que apresentam uma menor vasoconcelição cutânea, ao mesmo tempo que apresentam uma maior vasodilatação cutânea, que tem como objetivo recuperar a temperatura da pele mais rapidamente após a exposição ao frio. Inclusive, essa taxa de recuperação é usada como critério para se verificar a adaptação ao frio, sendo que quanto mais rápido a temperatura se recupera, mais bem adaptada está a pessoa. Outros fatores relacionados com a produção e conservação de calor no frio envolvem uma diminuição da taxa respiratória e da ventilação pulmonar, ao mesmo tempo que ocorre um aumento da extração de oxigênio do ar inalado, devido a um aumento do lúmen dos bronquíolos e também um aumento da superfície alveolar. Há também um aumento da duração da expiração. Em ambientes com baixas temperaturas, o ar frio é inspirado e posteriormente aquecido nos pulmões. E como a duração da expiração aumenta, o corpo passa mais tempo em contato com o ar aquecido. A importância disso foi demonstrada em um estudo que concluiu que, em pessoas trabalhando no frio intenso, até 12% do calor produzido era gasto para aquecer o ar inspirado. E já em pessoas trabalhando em condições favoráveis, somente 2% do calor produzido era gasto com essa finalidade. Nas adaptações ao frio a nível sistêmico, há um aumento da produção de calor por todos os órgãos, mas principalmente pelo tecido adiposo marrom e pelo tecido muscular, sendo que ambos os tecidos são originados pelo mesmo grupo de células que expressam o fator MIF5. Ao contrário do tecido adiposo branco, cuja principal função é armazenar energia e tem poucas mitocôndrias, a função do tecido adiposo marrom e bege é produzir calor, sendo que eles possuem uma maior quantidade de mitocôndrias. O tecido adiposo bege não expressa o fator MIF5, sendo que ele é gerado pela modificação do tecido adiposo branco quando exposto à irisina, um hormônio cuja produção é aumentada pela exposição ao frio. Porém, humanos adultos possuem pouca atividade desse hormônio e também pouca quantidade de tecido adiposo marrom, sendo que esse tecido é um grande contribuinte para a produção de calor em roedores. Em bebês humanos, esse tecido contribui para 5 a 8% do total de calor produzido, o que é importante dado que bebês ainda não tem uma musculatura muito bem desenvolvida. Já em adultos, ele contribui com apenas 2 a 4% da produção de calor, sendo que ela atinge o seu máximo quando a temperatura da pele diminui até 4 graus. Em adultos, o tecido muscular é o principal contribuinte para a produção de calor através dos 3 mecanismos a seguir. O primeiro mecanismo é a tonicidade muscular termorregulatória, no qual contrações rápidas e involuntárias de feixes de fibras musculares dos músculos da cabeça e do pescoço aumentam a produção de calor de 15% a 50% e também o consumo de oxigênio, sem que ocorram mudanças na circulação periférica. O segundo mecanismo são tremores involuntárias, os quais começam em músculos do pescoço e da cabeça, seguidos por músculos do torso e, por fim, por músculos dos braços e das pernas, e que aumentam a produção de calor de 200% a 250%, mas como há um grande aumento da circulação periférica, até 50% do calor produzido é perdido. O terceiro mecanismo são contrações voluntárias que causam um grande aumento da circulação periférica e, por isso, tem uma baixa eficiência termorregulatória. Nas adaptações ao frio a nível celular, existem 3 mecanismos que são responsáveis por aumentar a produção de calor. O primeiro mecanismo é a dissipação do potencial de prótons, que está relacionado com a respiração celular e que ocorre no tecido adiposo marrom, nos músculos e no fígado. O segundo mecanismo é a hidrólise do ATP, que acontece principalmente nos músculos. Ela acontece quando uma molécula de ATP é quebrada por uma molécula de água através de uma enzima que tem ação ATPásica, ou seja, de alguma ATPase. Essa quebra resulta numa molécula de ADP em um fóssilo inorgânico, em energia para realizar algum trabalho na célula com uma contração muscular e também em calor. Toda vez que uma ATPase quebra uma ATP, há produção de calor, e esse é um aspecto fundamental desse mecanismo. O terceiro mecanismo é a oxidação de substratos por processos que não formam ATP ou potencial de prótons. Para entendermos o primeiro mecanismo, é necessário entendermos como funciona a respiração celular. De forma breve, nessa figura nós temos o citosol da célula, a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna da mitocôndria, sendo que esse é o espaço intermembranoso, e aqui a matriz mitocondrial. Na respiração celular, a glicose que chega no citosol da célula é transformada em piruvato, que então é transformado em acetil-CoA, que então vai para o ciclo de Krebs. Todas essas etapas liberam elétrons que são transportados por carregadores de elétrons. Um desses carregadores é o NAD+, que transporta os elétrons na forma de NADH. O outro carregador é o FAD+, que transporta os elétrons na forma de FADH2. Esses elétrons são transportados e depositados na cadeia de transporte de elétrons, que é feita por proteínas na membrana interna da mitocôndria, e que faz parte da última etapa da respiração celular, a fosfolilação oxidativa. Toda vez que os elétrons passam por essas proteínas, elas pegam prótons de H⁺ da matriz mitocondrial, e os transportam para o espaço intermembranoso. Ao final dessa cadeia, os elétrons são depositados em uma molécula de oxigênio, que é transformada em moléculas de água. Como os prótons de H⁺ estão sendo depositados no espaço intermembranoso, a concentração deles nesse espaço aumenta, enquanto a concentração deles na matriz mitocondrial diminui. Como consequência, eles querem voltar para a matriz mitocondrial. Mas isso só é possível através de uma proteína da membrana interna chamada ATP sintase. Toda vez que um H⁺ passa por essa proteína, ela pega uma molécula de ADP e um fósforo inorgânico e forma uma molécula de ATP. E esse processo é uma fosfolilação. Então, a dissipação do potencial de prótons acontece toda vez que um H⁺ consegue voltar para a matriz mitocondrial sem passar pela ATP sintase. Como a cadeia de elétrons continua depositando elétrons em moléculas de oxigênio, mas há uma menor quantidade de prótons passando pela ATP sintase, pode-se dizer que a oxidação foi desacoplada da fosfolilação. Esse desacoplamento resulta na maior produção de calor, pela dissipação da energia acumulada nesse gradiente de prótons, e também no maior consumo de oxigênio, já que para cada molécula de oxigênio consumida, menos ATP é formado, uma vez que o H⁺ pode passar por locais diferentes, além da ATP sintase. No tecido adiposo marrom, uma proteína na membrana interna da mitocôndria chamada UCP-1, ou termogenina, é responsável por esse transporte do H⁺. O frio estimula a produção de UCP-1, sendo que uma maior quantidade dessas proteínas leva a uma maior dissipação do potencial de prótons. No músculo, esse transporte acontece através da associação entre ânions de ácidos graxos livres, ou seja, ânions de AGL, com o H⁺. Quando juntos, eles cruzam a membrana interna da mitocôndria e então se dissociam, sendo que os ânions de AGL são então transportados de volta para o espaço intermembranoso por uma proteína que é um antipórter de ATP-ADP. No músculo, esse processo é regulado principalmente através da ação da noradrenalina. A noradrenalina é um importante hormônio termorregulatório e tem sua produção influenciada pelo frio. O frio estimula termorreceptores na pele, que por sua vez enviam sinais ao hipotálamo, que então estimula a produção de noradrenalina tanto na glândula suprarenal, quanto em terminações nervosas. Esse é um hormônio chamado de mediador da termogênese porque ele aumenta a produção de lipases, que por sua vez aumentam a concentração de AGLs, que aumentam a permeabilidade de membranas, como visto anteriormente. Também é um hormônio que aumenta a produção de outros hormônios da tireoide, que por sua vez aumentam tanto a permeabilidade de membranas, como também a quantidade de uma ATPase de cálcio chamada cerca, que será abordada a seguir. Por fim, o frio também diminui a produção de insulina e estimula a produção de glucagon, que por sua vez aumenta a disponibilidade de AGLs, resultando no maior consumo de oxigênio, dado que mais substratos energéticos são consumidos. Essa maior permeabilidade das membranas está relacionada com o segundo mecanismo, a hidrólise do ATP. Essa figura representa uma junção motora, no qual o motoneurônio se encontra com uma fibra muscular. Quando há uma contração muscular, o potencial de ação que chega pelo motoneurônio causa a despolarização da membrana da fibra muscular, através da liberação de íons de sódio e potássio. Esse potencial de ação é conduzido pela membrana da fibra muscular até chegar num túbulo T, onde ele chega no retículo sarcoplasmático e causa a liberação de íons de cálcio, o que é fundamental para que se tenha uma contração muscular. Quando não há um potencial de ação sendo enviado pelo motoneurônio, esses íons que foram liberados precisam voltar para seus espaços de origem. E para isso, essas diferentes ATPases quebram ATP e usam energia liberada para transportar os íons de volta para seus espaços de origem. Mas uma maior permeabilidade faz com que esses íons cruzem essa membrana sem que haja um potencial de ação estimulando o tal evento. Dessa forma, há um aumento da atividade dessas ATPases que têm que gastar mais energia quebrando mais ATPs para restaurar esses íons aos seus locais de origem. Esse aumento da atividade leva a uma diminuição na eficiência de conversão de energia, uma vez que mais energia está sendo gasta, mas não há uma contração muscular sendo gerada. Também há um aumento da atividade da sarcolipina, que é uma proteína na membrana do retículo sarcoplasmático e que regula a eficiência da ATPase de íons de cálcio, ou seja, da cerca. Sendo que uma maior atividade da sarcolipina leva a uma diminuição da eficiência dessa ATPase. Assim, essa ATPase tem que gastar mais ATPs para bombear os íons de cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Tudo isso resulta no maior custo da contração muscular e também no maior consumo de oxigênio, uma vez que mais substratos estão sendo consumidos para suprir essa demanda energética. E ambos resultam no maior aumento da temperatura muscular sem que ocorra um aumento da circulação sanguínea no músculo. Também, o frio causa uma diminuição na quantidade de termorreceptores na pele e também aumenta o limiar de ativação dos termorreceptores que sobraram, que juntamente com o aumento da temperatura muscular faz com que os cerimôres comecem em uma temperatura mais baixa. Na adaptação ao frio, fibras musculares vermelhas, que são predominantemente oxidativas, podem ter sua quantidade aumentada. Elas são as principais responsáveis pelo aumento da produção de calor, tanto porque elas têm mais mitocôndrias, como também por liberarem mais íons de cálcio, devido à maior permeabilidade de suas membranas. Essa maior concentração de íons de cálcio resulta numa maior expressão de PGC-1-alfa, que é o regulador MES da biogênese mitocondrial e de aspectos do metabolismo energético das células. E isso, por sua vez, leva a uma maior quantidade de mitocôndrias. Por fim, o treinamento aeróbico também estimula o aumento da PGC-1-alfa e da quantidade de mitocôndrias, mas que, em última instância, levam a adaptações contrárias aos do frio, porque o treinamento aeróbico leva a um aumento da eficiência da contração muscular e do consumo de oxigênio, enquanto a adaptação ao frio leva a uma diminuição da eficiência desses aspectos. Então, pessoal, muito obrigado por assistir a minha apresentação até o final. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o vídeo. É isso aí! Obrigado.